Ciro, eu sou leigo juridicamente, como 99% das pessoas que estão assistindo o programa, evidentemente. Você consegue explicar num termo mais popular, mais prático pra gente, por que é que o Bolsonaro é golpista e por que é que isso é uma ameaça à democracia, na sua visão? Veja, porque ele costuma usar uma expressão dentro das quatro linhas, é um papo furado azedo. E você tem o seguinte, a Constituição veda determinadas condutas e uma vez passada a fronteira dessas condutas, o presidente da República, no presidencialismo, incorre naquilo que nós chamamos no direito de crime de responsabilidade, que é um crime diferente dos crimes comuns. Então, um crime comum, por exemplo, um assalto a banco. Então, esse crime, quem julga é a justiça. O crime de responsabilidade é julgado pelo Congresso, porque é uma espécie de crime político, embora previsto. Não é um crime só de opinião, é um crime... E quais são as clausas que estão ali dizendo? Então, atentar contra o regular funcionamento das instituições, isso é um crime de responsabilidade. Se comportar com falta de decoro em relação ao cargo, isso é um crime de responsabilidade. Entregar o interesse nacional aos interesses estrangeiros, isso é crime de responsabilidade. E, na minha opinião, evidentemente isso tem que ser julgado por um coletivo, o Bolsonaro comete esses crimes. Mas também atentar contra a saúde pública. Quando ele prescreve remédios, ele se comporta com aquilo que a gente prevê. Aí um crime comum, no Código Penal, como charlatão. Então, você começou a pergunta com toda a humildade, dizendo, olha, eu não entendo o direito e qual é? Você explica e tal. Então, os médicos têm o monopólio legal, regulamentar, de prescrever remédio. Eu não posso, nem você, nem que eu tenha experiência, já usei esse remédio muitas vezes, deu certo. Eu não posso chegar na televisão e dizer, Rica, toma esse remédio que é bom. Isso é charlatanismo. E ele fez isso, todo mundo viu, cloroquina, correndo atrás da EMA, não sei o que e tal, e isso matou muita gente no Brasil. Mas isso tudo se caracteriza num golpe contra a democracia, exatamente? Isso são crimes de responsabilidade. E por que o termo do golpe contra a democracia que é tão usado, né? Estamos brigando pela democracia. Não, o golpe ele tentou nesse 7 de setembro. Isso, as informações hoje estão muito claras. O que eu tenho acusado o Bolsonaro é de cometer crime de responsabilidade. Eu nunca tinha acusado o Bolsonaro de cometer golpe. Mas, neste 7 de setembro, ele organizou pessoalmente, com muita grana pública, com muito envolvimento de bandidos do agronegócio, porque não é o agronegócio, bandidos do mundo dos caminhoneiros. Agora, descobriram que o tal Truvão nem sequer tem carteira. O Brasil é o país da piada pronta, se não fosse trágico. Diz que o cara não tem carteira, nem tem caminhão. E é o líder dos caminhoneiros. Pelo menos, essa é a última que eu li, ainda tem que apurar, se não é fake news. E aí ele puxou o golpe. Fracassou, deu para trás, correu. Foi feio. Ele deixou os soldados dele feridos no campo da batalha. Você acha ruim ele ter recuado? Veja, eu soltei uma nota dizendo que eu sinto um misto de alívio e vergonha. Alívio, portanto, eu gostei. Porque ele levar isso ao extremo era muito pior para o país. Eu passei a véspera dali temendo por gente morta, sabe? Porque não são os políticos. Se você reparar, os políticos estão sempre em um gabinete cercado de segurança e tal. Mas o cara faz e cita e cita. Aí os amigos vão lá na rua e daí a pouco vem a polícia, senta a borracha, mete o gás e pimenta, mete na cadeia. O cara destruiu a vida. Esse trovão destruiu a vida. Ele vai perder a primariedade. O cara está mandado para a cadeia pelo Supremo, que não tem mais recurso. Sabe? Três filhos adolescentes. Em nome de quê? De uma paixão política que depois o cara, no dia seguinte, diz, desculpe, não foi bem assim, acabou-se e tal. Aí fica bem os homens lá tudinho e tal e o cabo está na desgraça. Compreende? 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 Compreende?